Transcrição e Legendas Pedro right on my produit • Cova de Albuquerque Oia, pessoal, aqui é o Matinash para mais um video Boas pessoas na video de hoje vou fazer você ser aqui, Age of Mythology Para quem não acompanhou�려고 a última semana no canal um companhão de índice na última semana no canal, é só para referir que já acabámos LOL e Rocket League, hoje vai estar a assistir Age of Mythology, como também vai estar a assistir na quinta e no sábado, ou seja, vamos ter 3 episódios agora por semana de Age of Mythology, iremos também trazer também Medal e também agora as novas séries como Allo e Pokémon Ruby, portanto pessoal, já sabem se gostaram destes jogos, fiquem aí e por aí atentos ao canal, bem, bora lá então, no último episódio de Age of Mythology, eu estive aqui basicamente a jogar offline, é verdade, como eu referi no último vídeo vou só aqui dar uma voltinha para o mapa, basicamente a gente tinha estado aqui, pronto eu, pronto, tive aqui a construir isto, esmurros à volta, ok, evadimos isto, está aqui, ok temos aqui a centro da cidade, pronto, fomos aqui ao farol, né, e pronto, basicamente é isto então, depois invadi isto, então, não consegui, depois estava a cena do menu, pronto, invadimos isto aqui, matámos aqui uns quantos, destruímos isto aqui, né, estas coisas todas, conseguimos apanhar o baú, como está aqui, e ficámos por aqui, pronto, eu aqui decidi gravar então para depois fazer o vídeo para vocês, e é a partir daqui que a gente ainda vai começar a jogar, ok, pessoal, portanto, bora lá! Ah, atrás daí-se para aqui e para fora, isto é meu, né, isto é assim, amo a fonte, ok, por fim, vamos lá, temos aqui o vingador, hein, caraca, into you, não é para aqui tu, não é para aqui, não é para aqui, não é para aqui, não é para aqui, vocês vêm para aqui, não é para aqui, não é para aqui, nao é para lá Vamos lá para a frente, tu, oh maluco! Nós estamos seguros aqui por agora. Nós vamos planejar na manhã. Você fez bem. Agora eu preciso preparar-te para o resto da sua jornada. Zeus é muito poderoso agora, mas não foi sempre assim. Há anos atrás, os titãs governaram o universo sob o Kronos, e a humanidade sofreu sob o seu rosto. Caster. Segue-me, padre. O que é isso? Etemos, isto. Não. Vula-me. Não. Mal está. Não. Mal está. Não. Você não está como outros homens, padre. Você está favorecido pelos deuses. O que você acha? Não. Traga o relic no templo! O que é isso, mano? Está tudo sendo atacado assim? O que é isso? Mal está. Vula-me. Isto. Étymos. Vula-me. Étymos. Vula-me. Ah! Ah! Ih, caralho, está de um maluco grande, mano. Ah! Ah! Vá! Os treinamentos que você enfrenta te fortalecem. Continua a jornada antes de você, padre. Vá! 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 Valencemos a pathika a Zioia. Ele o intervalou de antes de portarão. Mas Zeus nos juntou com pintos de adamantismos. É que poderá ser abrido apenas por fazer mano do desafio. A nrossime. É o que vimos lá nos When criámos Libre e a Gareca. Sim. A Grag én pera這 movedir o que se Helga para o tempo do cara do墓atão Na Poseidon e Chronos vão nos tornar O mortaking Snowlands único como uma recompensa disponível. O que foi? Nestez o que foi? Destrui esse pão para escapar do mundo. E, mas... Mestre, não... A fortaleza. Não está. Não está. A fortaleza. Mestre, não está. A fortaleza. Você está aqui. Oi, oi, oi! O quê é isto? Isso parece ser um Mas a gente quer dizer que nunca foi do sub-mundo? Achas que é isso? Sei meu... Será que é isso? Não estou entendendo nada, pessoal, sinceramente. Se querem que eu vos diga... diesel 1 2 É O está O Plastic Mancos está muito longe! Qual é a relação? A relação da relação? Ação! O Plastic Mancos está cuidando! Father, nós temos que escapar! Simками! Ação! Kullan! Muitas coisas são muito de vocês! Seu inimigo está por meio do mar, padre. Sua fluta se espera. What the fuck is going on? My god the fucker! Temos que estabelecer uma base nas ruas do mar. Mais rapidamente como possível. N-Wedge. Estamos agora com os maus, é? What the fuck? Eu não entendo nada disto sinceramente. Se eu percebo alguma coisa disto. N-Wedge. Lege. Prostagma. Gareg. N-Wedge. Se eu percebo alguma coisa disto jogo, agora estamos no lado dos maus. Gareg. Quem é o hiero do mar? Eu não entendo nada, não entendo nada. Se eu percebo alguma coisa disto. Eu não entendo nada! Não entendo nada! Eu entendo nada que eu... Eu estou aqui do mar. Olha... Ok, está-se bem. Pronto. É isso, é isso. Vocês é que sabem. Pronto. Quais são os objetivos? Treine um exército e deixe sua maravilha inimiga. Oh, Deus do céu. Tenho treinado um exército até agora. Etimi. Vulo-me. Esto. O que é isso? Opa, o que é isto? Destrói essas armas de sede! Etimi. Prostagma. Zez, eu não entendi nada deste jogo, sinceramente. Estou. 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 Andar para aqui amiga, andar para aqui amiga Oh jesus Mostrei isto Etimi, mal está Isto é só malucos aqui Gostrei aqui uma tower Oh jesus Gostrei aqui a tower Isto são só relíquias mano Na cara para todos Vá a buscar isto Buscar aqui umas relíquias Isto me precisa aqui de umas relíquias Temos ali outra relíquia Portanto, pronto, basicamente Agora estamos do lado dos inimigos Isto Não viste aqui Mal está Vulo-me Leger Isto Penha esta relíquia aqui também Mal está Mal está Não gostaria aqui Uma tower também aqui Que é bom Que é isto Leia Ne Ora bem Ora bem A gente de agora Temos que ir aqui Isto Leger Vulo-me Vulo-me Mal está Sim, pessoal! Setem GRE. Segue-se! Entran Ildango. É tesne tu? Seg prohib 신�ain. Com é muito, cara. O que é isso? Ah! Cola branca! Acheve трудo... natural? É! E aí. Vamos todos? Olha só! Por favor! Qu essa 식ola... ...que leva... Dizendo aqui! Amém. Voltamos... É assim mesmo né? NÉ. É direito, compris. Pontos, anacruba. �icyards ligza grosso Aqui essa merda vai! NÉ. Érosto。 Jackizar táIbes. Chao você que não gás. Opa, acho que vim em festa, neh? Acho que vim em festa, oh, o que eu disse? Se chegar, não me param de sossegar, tipo... Que aqui é isso. Está tudo do Lampa. Está bem, está bem. Está tudo do Lampa. Gosto, gosto. ÉTiomis. Está tudo. Agora, precisamos de um vídeo campo de cultivo. Mas antes de me cultivo tenho que construir aqui umas barracas. Pá, eu construí aqui as barracas. Sei lá, aqui. Não, aqui não tem espaço, Matinhas. Acho que eu construí aqui as barracas. Ela construiu as barracas. Jesus, pá, que é isto, pá? Nossa Senhora! Pá, nós precisamos da guita! O que é que se passa? Leia? O que é que anda os nossos povos? Então repara-se aqui. Os povos. Para aqui, Zé. Tu não estás a brincar com isto aqui? Não, não é? Acavamos o你好. O que está a faltar? É que vamos lá, Matinhas. Eu não entendo. Combinado é limpar isto. Só assim naquela. Só assim naquela. Está complicado isto meu. Estou a ver que sim. Estou a ver que sim. Estou a ver que isto está muito complicado para esta zona. Que outra? Está mal, está. Está muito complicado pessoal. Está muito complicado aqui. Está, está. Está aqui outra relique. Prostagma? Isto. Prostagma? Os tábulos. Onde é que eu construí os tábulos? O que é que eu construí aqui? O forte posso pular aqui no meio? Se calhar não. Digo eu. Quando estiver tudo construído, se calhar dá para construir. Ou o mercado. Eu tenho que ir. Estou aqui. 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 Está mais uma tapa desto lado. Estras. Estas quadrinhas. Eu já perfeito que eles correm. O que é isso? O que é isso? O que é esta merda? Estou a ser atacado assim Prostar, vai Olha, olha, olha Olha, olha, olha este maluco É isto Lege 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 Malista Lege Ale Gross Reasma Crescent Quaste entalado WTF Está pronto? Vai tá lá! Falei! 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 Estou bem! Para onde você está? Sim! Ai nossa senhora, temos aqui um centro de uma cidade, nice, estou a gostar disto, estou a gostar disto pessoal. Eia pá, o tempo é este. Bem, fica por aqui pessoal, espero que tenham gostado. Já sabem que durante a semana vai haver outro vídeo de Age of Mythology, ok? E pronto fica por aqui um forte gosto para todos e tchau, tchau!